Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Galera, acabou de sair aqui o trailer do Rocked Pass da Season 5 que lança amanhã. E, bom, amanhã é virada de Season também, hoje de noite tem aí a atualização, né, que vai trazer todos os arquivos da Virade Season para o jogo, inclusive mais tarde eu estarei em live aqui pra cobrir essa atualização. E amanhã, acho que se eu não me engano, meio-dia aqui no Brasil, acho que umas 3 horas da tarde lá em Portugal, é o horário da Virade Season. Não sei se eu vou conseguir fazer live na hora porque tô trabalhando, então tá puxado. Mas hoje em si vai ter aí mais tarde. E, bom, aí a gente já pode ver o trailerzinho, né, eu vou deixar o link do trailer do Rocked Pass aí na descrição, dá pra ver explosão de Gol nova, roda nova, inclusive o novo carro que é o Nexus. Gameplay também aí no novo mapa, né, na nova versão aí, na nova variante do Starbase Ark. Tá bem bonito o mapa. E, bom, temos aí vários itenzinhos no passe, como sempre, né, e dá pra ver até a versão final do Nexus, né, que ele fica até com os efeitos, assim, na frente do carro. Bem legal. E, bom, é isso, né, gente. Vai lançar amanhã. Quem for comprar o Rocked Pass, não se esqueça de usar o código Kakablamar, que isso ajuda demais o canal. Inclusive, teve esse teaserzinho assim no final, não sei se isso vai ser uma explosão de Gol, mas, de qualquer forma, esse é o trailer. Aí lança amanhã. Bom, gente, lembrando que a Season começa amanhã, vai ter dia 9 de março, e aqui dá pra gente ver alguns detalhezinhos, né, a mais a respeito aí do Rocked Pass, né. Rocked Pass vai custar mil créditos, como a gente já conhece, né, ou você pode comprar uma versão que você já começa um Tier 2, só que você paga mais caro, eu não acho que vale a pena, eu acho que vale a pena você pagar aqui mil créditos, porque até o level 110, você recupera os mil créditos que você gastou, né. Então, vale super a pena, principalmente pra aquela galera que joga bastante, né. Aí o carro desse passe é o Nexus, aqui tá ele na versão padrão, que você consegue logo no Tier 1, né. Bom, aqui dá pra ver alguns dos itens, né, do nível 1 até o 10, dá pra ver aqui que a gente vai ter tipo um decalquezinho, né, esse decalque eu acho que deve ser universal, tem também uma antena, uma rodinha, esse rastro aqui tá bonito, hein, meu. E aqui eu acho que é um buchizinho, ou não, não sei, mas são alguns dos itens, né. Aqui não vai mostrar todos os itens do passe, mas, bom, aí do 11 até o 20 a gente tem, por exemplo, esse decalque para o Dominus, chapéuzinho, esse outro rastro, roda, e é. Aí do 21 até o 30 a gente tem outra rodinha, decalque aí para o carro novo, chapéu, antena, e é isso, 31 até o 40, a gente tem esse rastro também, temos aqui outra roda, essa roda deve ser edição especial, decalquezinho para o Octane, do 41 até o 50 aqui dá pra ver um novo Bush, um decalquezinho para o novo carro também, uma roda de milho, e é isso, aí do 61 até o 60 dá pra ver o decalque de caçador para o Nexus, essa rodinha aqui, e do 61 até o 70 dá pra ver o Nexus na versão final, que ele fica com esses efeitos, tudo mais você consegue aí no tier 70, dá pra ver também a explosão de Gol, que inclusive apareceu um trailer, cara, sensacional na animação dessa explosão de Gol, curti bastante, e aí temos aqui também uma rodinha, edição especial e também um decalque universal, gente, e bom, lembrando que aqui, gente, nessas imagens, tipo, não mostra todos os itens do passe, só alguns itens, tem bem mais que isso, né, aí bom, temos as categorias Pro, que é a partir do level 70, que você pode conseguir os itens pintados, na edição especial, aqui dá pra ver, por exemplo, rodinha pintada, o decalque universal, lá de estrelinha, também pintado, a explosão de Gol aqui de fundo também, temos aqui, ó, o carrinho, pintado na cor branca, rodinha edição especial roxa, buchezinho também, que não tinha aparecido nas imagens, temos aqui outra rodinha, aquele decalque universal, outro buch aqui, rastro, e é isso, né, aí temos também alguns itens de graça, como por exemplo, esse chapéu e essa antena, temos também essa rodinha aqui, ela é Blade Wave, só que edição especial, sem ser pintada, essa roda aqui já foi de um passe, antigo do jogo, e, bom, a diferença aqui, eles estão tacando a edição especial, sem, é, ela tá pintada, que ela fica bem bonitinha, ela fica cheia de cor, cara, é linda essa roda, dessa forma, sério, e aí agora a gente vai conseguir, ter essa roda finalmente, né, bem legal, aí vai ser dada de graça, né, tem também esse chapéuzinho aqui, e temos aqui também um decalquezinho, para o Backfire, é, uma antena de cenoura, e é isso, claro que vai ter mais itens de graça, além dos drops, né, e, bom, é isso, gente, é, o passezinho lança amanhã, é, quem for comprar e quiser ajudar o canal, não se esqueça de usar o código CACABULAMARQUISO, ajuda demais, um grande abraço, gente, valeu, valeu, é nóis!